olá galerinha hoje tá aqui com meu pai olá pessoal e com ela e hoje vamos para o let it be o que é isso é que vai levar pessoal hoje eu só vou narrar que o jogo deixar as minhas jogarem mais ai meu deus que frio da molesta ai eu vou ficar preparadinho tinha tinha vou fechar essa porta o checkpoint o que é a gente vai colocar alguma coisa na jaqueta dela que ela vai ficar com coceira a gente precisa encontrar o pó pra coceira e adivinha onde o pó tá na sala de tortura é assim que você sobe na academia que é uma porta é logo lá assim que ela entrar na porta vai 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 bater só vai subir a escada vai entrar nessa primeira janela aí ela vai entrar nessa porta e vai entrar na primeira porta e vai pregar o pregar não pegar o pó pra coceira qual é o pó pra coceira gente é isso aqui ó e agora mano agora a gente tem que colocar esse pó na jaqueta é assim que tem a jaqueta dela é melhor a gente ver as dicas eu acho que tá no canto não aqui tem a estátua não é melhor a gente ver as dicas não tu quer tentar antes de ver as dicas então tudo bem vamos esperar ela descer pessoal um dois três e já pessoal ela travou só então já que ela travou a gente vai ter que ir mesmo vai 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 ter por baixo ela vai me achar pai calma é só você correr só correr não tem perna para que eu é ela é só lembrando quando for pegar o pó pega o pó prateado em e se pode ter muita coragem tá em cima ela tá em cima eu acho que esse aí não não é esse e não é esse vê no quarto dela ela vai pegar tudo virulito ai pai para de falar isso ela tá travada relaxa virulito desce a escada ela se ligou que tem alguém pessoal ela olhando ali ó eu acho que eu escutei um espaço será que aquele menino velho que tá aqui na minha casa se ele tiver aqui ele vai ver o que eu vou fazer com ele pessoal a sara é muito medrosa olha só como é que encara os medos aqui tem coragem então vai eu tenho coragem eu não grito mentira beleza aqui é o que aqui é o quarto dela é só que a jaqueta tá nos guarda-roupa gente agora qual a jaqueta gente eu vou olhar rica claro púrpou olha é a púrpou vigi isso aqui é azul ai meu meu Deus do céu é a púrpou essa né e eu acho que deu alguma coisa errada make suffer when she take a bath que não ligar isso o que que a gente precisa fazer gente não sei gente eu vou traduzir aqui ver o que que a gente tem que fazer um dois três e já pessoal olha só ela colocou o casaco antes da gente fazer o esquema ela tá se coçando ou não eu tô me coçando esse menino velho ele colocou o que que tá acontecendo e pessoal é só tomar banho então a gente precisa fazer alguma coisa no banheiro e aí ela não consegue tirar a coceira o checkpoint estou melhor agora vou voltar botar outra jaqueta e o meu checkpoint o menino não conseguiu eu estou linda e maravilhosa ai gente o que que a gente precisava fazer então vamos começar de novo né então ela vamos lá vamos começar de novo primeiro pega o negócio e coloca na jaqueta dela vai lá vai loazinha lembrando que é o prateado agora vai lá no no quarto na jaqueta dela ela tá aí embaixo em cima mano ou só que não bota agora não não tem que botar logo porque senão não aparece aí ela vai subir vai pensar a gente precisa ser rápido entendeu e essa primeira porta é a pulpo que é do meio isso agora vamos traduzir bem rapidinho pula janela vamos lá vamos eu não traduzir o que tem que fazer um dois três e já pessoal eu traduzi vai lá vai para a piscina o abastecimento de água que fica na parte de trás da banheira perto da piscina vai parte de trás da banheira onde é que fica será que aqui ai meu Deus ela vai ela vai a gente tem que ser rápido cadê o abastecimento de água galera abastecimento de água fica perto da banheira parte de trás da piscina pessoal assim aqui a gente precisa desligar isso aqui é isso aqui pessoal esse negócio aqui ó meu Deus vamos contar até três e voltar de novo um dois três e já pessoal vamos novamente né Sara disse que era só desligar o negócio antes né então vai lá Sara eu acho que eu vou conseguir é mesmo eu acho que como você falou tem que desligar o negócio antes então vai lá no banheiro dela né ó vai fazer como a gente vai pegar o sal 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 não isso aí é um negócio de coceira né mas parece um sal mesmo vai aí depois já vai pra banheira eu acho que ela vai subir a escada onde que é a banheira é ali na outra nessa porta não na outra vai na outra aí Sara tem que ser muito rápido gente tem que desligar isso aí galera desliga não é isso não que desliga não lá na porta aqui nessa na outra menina pelo amor de Deus isso Sara agora bota logo o que aí nessa nessa aqui ó nesse guarda-roupa Sara tá desorientada pessoal vai isso agora vai lá ver se consegue desligar vai pelo amor de Deus desliga esse negócio diz que dá certo não é aí ah tá eu lembro que ele falou que é perto da piscina tem toda razão gente perto da piscina deve ter alguma coisa aqui gente pelo amor de Deus e agora pirulito gente era para ter ver alguma coisa aqui verdade pessoal é o seguinte vamos contar até três descobrir onde é e voltar aqui para o jogo um dois três e já pessoal a gente descobriu sim gente que o o o negócio que desliga a água a água quente fica aqui em cima pessoal olha olha ali pessoal aqui ó a gente é aí em cima tá então a gente pegar a casa para subir pegar e desligar exatamente ó então eu vou desligar antes de fazer todo aquele processo que é colocar jaqueta e ela tá saindo né ela aí ó desliguei lembra lembrando aí bota a escada aqui ó ela desliga ali agora eu vou fazer o outro passo que é pegar a coceira e colocar no casaco acertou aí ela vai começar a coçar vai querer tomar banho mas a água vai tá gelada pessoal eu acho que ela vai congelar porque quando ela for abrir a porta hein vamos lá vamos lá bem ligeirinho pessoal ela ela com certeza vai se congelar porque ela vai com biquíni biquíni ai tem que ser muito rápido e ela vai ver ai não ela vai ver ela vai ver a escada galera não será que ela vai ver não viu graças a deus eu achei que ele eu vou tomar um banho heartbeat meu senhor sabia que essa scansão mesmo deixando mal ai ai eu vou lá ai agora eu tô tomando um banho gelado entrando que tinha a minha vixe menino olha dá para ver que tá um gelo já eu vou colocar aqui o shampoo né gente passar pelo meu corpo quer ver vai ligar o chuveiro que água maria lá da bexiga ó meu deus que frio da molinha o chefe eu fiquei no doizinha porque aquele velho vai ver o que eu vou fazer com ele conseguimos pessoal pessoal se vocês querem ver mais vídeos da scary teacher olha só meninas a gente vai para a última fase que é tipo uma fase que ela vai virar o ano novo será que vai ser legal pessoal então deu like deu like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri